Olá, boa noite Ilan, aleluia, sejam todos muito bem-vindos, você da Ilan, você de outra igreja cristã ou você que nos visita hoje, eu sou o pastor Emílio da igreja Ilan Church logo ali em Niterói, estou hoje aqui com a minha esposa, pastora Márcia, estou muito feliz, é muito bom poder estar aqui junto com vocês nessa noite tão especial. Você sabe o que se comemora no dia de hoje, por acaso? Duvido alguém aqui saber, o que se comemora no dia de hoje, vamos lá, alguém? Não? Pois é, é pouco conhecido, realmente, hoje se comemora o dia do agricultor, alguém falou aí? Há algum agricultor aqui? É pouco provável, na cidade grande, a gente ter algum agricultor, é pouco provável ter um homem que vai pegar sua pá, que semeia, que cava terra, que semeia, que rega, que espera um tempo, aí vem as intempéries do mundo, da vida, da temperatura, das chuvas, aguardar, acolher alguma coisa, mas hoje é o dia desse homem tão importante, né, para todos nós, afinal, é a fruta, as hortaliças, legumes chegam na nossa casa para a gente comer por causa dele, mas deixa eu te trazer e falar uma verdade também, é dia do agricultor, não há nenhum agricultor aqui, mas ao mesmo tempo, trazendo para a nossa realidade, há um agricultor docinho hoje aqui, e esse agricultor também trabalha com uma pá, só que não é só uma pá, é uma pá que lavra a terra, é a palavra que lavra a terra, e quando encontra uma terra fofinha e lança ali uma semente, a gente só tem que ter um cuidado com o seguinte, com os pássaros que podem vir comer as sementes, a gente só precisa ter cuidado com as pedras que estão no caminho, ou os espinhos, mas se a gente deixar o agricultor lançar a semente, e se a gente tiver com o coração fértil hoje, aquilo que Deus vai fazer, o grande agricultor, na mim e na sua vida hoje aqui, a gente não tem ideia do que ele é capaz de fazer, a gente até acha, a gente até imagina, mas se abra para o dia do agricultor, hoje é o dia do agricultor, Senhor Jesus, na mim e na sua vida, e o que ele vai fazer na nossa vida hoje vai ser lindo, o que ele vai lançar hoje aqui, o que ele vai lançar hoje aqui vai ser incrível, agora precisa de um coração que crê, que acredita, que interage com o lançar das sementes, é isso que a gente está fazendo em todo o culto aqui, hoje não é diferente, a gente vai dar continuidade no estudo de Isaías, a gente vai fechar o estudo de Isaías, pegando os capítulos 40 até o final, até o 66 de Isaías, muita coisa já foi falado aqui sobre Isaías, muita coisa mesmo, um livro longo, 66 capítulos, um grande autor, um profeta, mas a autoria não é só de Isaías, mas da escola de Isaías, um período de tempo variado dos textos bíblicos, um momento complexo da profecia de Isaías, um momento de guerra, um momento de conflito, um momento de alianças erradas, e aí vem o profeta Isaías e declara a corrupção que estava envolvendo o povo na época, e as alianças erradas também, e aí vem então Isaías com essa mensagem profética de denúncia, num chamamento a um arrependimento, é o chamamento ao arrependimento, então Isaías às vezes ele é duro, mas ao mesmo tempo às vezes ele lança uma esperança tão profunda em meio ao caos que o povo vivia naquela época, e eu vou te falar, não é muito diferente da época de hoje, então Isaías é para hoje, Isaías é para agora, então por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre três momentos, três momentos do capítulo 40 ao capítulo 66 que eu quero destacar aqui, que vai ser muito útil para a gente, para esses momentos que eu vou estar explicando eles, mas antes de entrar nesses momentos, eu vou ler primeiro o capítulo 39, dois, três versículozinhos, versículo 5 ao 7, esse texto ele vai nos inserir nos três momentos que eu quero falar hoje aqui, mas lembre-se o tempo todo, hoje é o dia do agricultor, tá bom, hoje é o dia do agricultor, sem pedra, sem espinho, sem passarinho, coração fofo, ok, vamos lá, então lendo esse texto aí diz assim a palavra de Deus, Isaías 39 de 5 a 7, então Isaías disse a Ezequias, ouça, aliás Isaías em vários momentos ele vai ser muito claro, ouça, cuidado com a audição, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, versículo 6, um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, a Babilônia está chegando, nada ficará diz o Senhor, versículo 7, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia, era a palavra profética de que a prisão ia chegar, de que a Babilônia ia chegar, o tempo de dificuldade ia chegar, isso no capítulo 39, mas eu falei hoje, que a gente vai falar do 40 em diante, mas é interessante porque o 39, ainda o povo estava lá em Judá, em Jerusalém, mas logo em seguida, quando a gente chega no 40, colado com o 39, aí começa a se cumprir a palavra profética de Isaías. Então, o primeiro momento que eu quero destacar hoje aqui é o momento da prisão do povo indo para a Babilônia, é o momento da prisão e da nossa reação. De repente, o povo estava em Jerusalém, chega no capítulo 40, logo no capítulo seguinte, agora o povo está na Babilônia, agora o povo está preso, mudou o cenário, de um capítulo para o outro, mudou completamente o cenário, e aí do capítulo 40 até o 55 vai ser a palavra profética na Babilônia, e é o momento da prisão. É o momento da Babilônia, é o momento da chegada na Babilônia, e Babilônia significa a cidade sem planejamento, é a cidade da confusão, é a cidade onde não há organização, daí a torre de Babel, a confusão das línguas. E não é muito diferente isso na nossa vida, porque de repente a gente está no capítulo 39, e é só uma palavra profética do que pode acontecer, mas de repente vem a prisão, de repente vem a grande luta, de repente vem uma grande guerra, de repente somos aprisionados, é de uma hora para outra, e há vários tipos de prisão que eu me refiro, pode ser uma prisão de dor, pode ser uma prisão de tristeza, pode ser uma prisão de falta de fé, pode ser uma prisão de solidão, há tantos tipos de prisões. Então a gente precisa falar sobre a realidade de Isaías, mas sempre trazendo para a nossa realidade hoje, aqui e agora, a palavra é muito viva. É o momento da prisão, mas ao mesmo tempo que é o momento da prisão, o início de Isaías nesse capítulo 40, vai falar sobre a importância de reagirmos nos momentos de prisão. Momentos de prisão não são momentos para ficarmos parados e estagnados, é momento de reação. Então vamos começar no capítulo 40, versículo 1 a 3, como a gente deve reagir nesse primeiro momento. Dita assim a palavra de Deus, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. O trabalho que lhe foi imposto foi a servidão. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, pois todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Amém? Saímos de Judá, entrou-se na prisão, vem o momento da prisão, mas ao mesmo tempo é o momento de reagir. E aí Isaías vem com essa palavra dando algumas dicas. Primeiro, consolem. Se o chamado era para consolarmos, era porque havia alguém que estava sofrendo. Hoje não é diferente. A palavra é consolem, porque há muita gente sofrendo. Mas é muito bom ter a convicção que o nosso Deus é um Deus que sempre dá o escape. Ele sempre dá o escape. Por mais que às vezes a gente não entenda, mas é importante que nas prisões vocês ainda sintam-se capazes de consolar aqueles que estão precisando hoje de um abraço, de um amigo, de um carinho, de um ouvido. Quantas e quantas pessoas hoje estão aprisionadas esperando eu e cada um de vocês um consolo de Deus. Mas esse texto de reação na prisão, além de consolar, diz encorajem Jerusalém. Poxa, mas espera aí, como encorajar alguém se a gente está na prisão? Como que eu na prisão vou encorajar alguém? É interessante que o texto fala encorajem Jerusalém. Sabe o que isso me faz pensar? É que independente da prisão, independente da circunstância, nós temos uma origem. Independente de qualquer coisa, nós temos uma identidade. Independente de qualquer coisa, nós temos uma paternidade. Nós temos um pai que está conosco o tempo todo. Ele marcou a nossa vida e está lá no nosso sobrenome, o nome dele em cada um de nós, pelo sangue vertido na cruz. Então, independente do deserto, não esqueça a sua identidade. Não esqueça quem é você. Não esqueça nunca o que ele já fez na sua vida. Talvez hoje esteja parecendo uma prisão. Mas lembre-se de tudo o que ele já fez, de tudo o que ele está fazendo, por mais que você não veja. E de tudo o que Deus ainda vai fazer na tua vida. De tudo o que Deus vai fazer ainda na tua casa. No teu casamento, no teu relacionamento, nos teus sonhos. Encorajem Jerusalém. Mas o versículo 3 também fala. No deserto, preparem o caminho e façam. Ou seja, preparem e façam. Como assim, deserto, em princípio, é lugar de a gente se proteger, de ficar amuado, de não vir para a igreja. Deserto é lugar de não participar de nada na igreja. Porque aí a palavra de Deus, quando o povo chega na Babilônia, a palavra profética é no deserto se mexam. No deserto se movam. No deserto preparem um caminho. É possível, há um caminho. Mas se eu ficar parado, eu não vou preparar nada. Se eu ficar parado, eu não vou conseguir fazer nada. Deserto não é lugar de ficar aí, ô povo de Judá, povo de Israel, povo de Deus parado. É o contrário. Deserto é lugar de avançar, de seguir em frente, de ir para cima. E o versículo 4 fala assim, vales serão levantados, montes e colinas serão aplanadas, terrenos acidentados se tornarão planos e escarpas. Escarpas são lugares íngremes. Você estar embaixo é muito alto, se você estar em cima é muito baixo. São coisas grandes demais para a gente conseguir escalar ou conseguir descer. Mas na prisão a palavra profética de Isaías é os, as colinas, as escarpas, por maiores que sejam, elas serão aplanadas. E aí vai tirando um pedacinho desse monstro, depois Deus tira mais um pedacinho, e aí tira mais um pedacinho, e tira mais um pedacinho. Daqui a pouco vai tirando mais um pedacinho. Você estava olhando aquilo para o alto, agora você está olhando aquilo para baixo. E Deus vai diminuindo a sua luta, a sua dor. E agora você olha aquele gigante antes pequenininho diante de você. Esse é o Deus do povo de Israel que estava na prisão, que aplanava qualquer gigante. Não há escarpas que o povo de Deus não possa ultrapassar. Não há colinas que a gente não possa avançar. Então, essa palavra profética diz aí de cara para o povo preso lá na Babilônia, para elas reagirem de uma maneira como o povo de Deus precisava reagir. Ok, reagiu. Reação sempre me lembra o autor de um livro chamado Victor Franklin. O nome do livro é... Esqueci o nome do livro agora. Mas o Victor Franklin era um médico. Um médico que passou por um campo de concentração nazista. E no campo de concentração nazista, um dia, preso, já há anos, só esqueleto e pele, ele vendo todos os presos, alguns já morrendo, porque era inverno, neve lá fora. Olhando pela janela, só via montanhas de neve. Ele viu uma árvore, seca, porque era inverno. Mas, naquela árvore seca, ele vê uma folha verde. Em meio a um total deserto, a uma total sequidão, a um total frio terrível, ele conseguiu enxergar vida. Onde não havia vida. É impressionante como essa palavra de Isaías me faz lembrar o Victor Franklin, que depois se torna um grande psicólogo, um construtor de um ramo da psicologia chamada logoterapia, onde ele viveu no lugar, campo de concentração nazista, sem esperança nenhuma. É impressionante como Deus, e ele não traz Deus para a questão, imagina se ele trouxesse Deus para a questão, mas é impressionante como Deus consegue mudar a realidade. É impressionante como Deus muda ambientes. Como a presença de Deus muda realidades à nossa volta. Com o Victor Franklin foi assim, com o povo de Israel foi assim, e com a gente não mudou nada, porque Deus não mudou nada, amém? Deus não mudou absolutamente nada. Esse foi o momento da prisão, então, e o momento de como o povo de Israel tinha que reagir. Aí chega o segundo momento, porque, ok, reagimos daquela forma, mas aí o que a gente faz agora? A gente precisa tomar atitudes, ações, na prisão. Veja bem, isso tudo era na prisão. Então, na prisão, eles precisavam tomar reações. Então, a partir do capítulo 40 até o 55 de Isaías, a gente vai pinçar aqui pelo menos sete atitudes ou ações que o povo de Israel tomou para conseguir, na prisão, manter a esperança. Mesmo presos, eles sentirem-se libertos. Aliás, é sobre isso que a gente está falando. Mesmo presos, nós nos sentimos libertos. Vamos lá, primeira atitude, então. O primeiro ser, seja um anunciador de boas novas, povo de Israel. Que isso não é diferente hoje. Seja um anunciador de boas novas. Isaías 40, versículo 9, diz assim. Você, 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 que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o Deus. Aqui está Deus. Aqui está Deus. Queridos, Deus não mudou nada. Ele continua fazendo coisas incríveis. Essa semana, a gente ouviu uma notícia muito difícil. A notícia de que a nossa filha teve um probleminha na gestação, sério, está longe lá da gente. E a perspectiva era muito ruim naquela gestação. A minha esposa, filho, vamos orar. Deus continua respondendo a oração. Isso foi no dia. No dia seguinte, ela foi no especialista para verificar a gravidez e aquela questão que tinha surgido. E a oração, minha e minha esposa em casa, era, senhor, seca aquilo que apareceu, que não era para aparecer. Senhor, seca aquilo que apareceu, que não era para aparecer. E, quando ela foi no especialista, o especialista fez o exame, a olhar o resultado do exame. Ué, aquilo que estava aqui não está mais. Sumiu. Queridos, Deus ainda faz coisas incríveis. Deus ainda muda completamente toda e qualquer realidade. Deus ainda seca cisto. Deus ainda cura câncer. Deus ainda abre vista dos cegos. Deus ainda abre audição. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, seja um anunciador de boas novas. Você é um anunciador de boas novas. Declare boas novas na sua vida, na sua casa. Pastor, você não sabe o que eu estou falando, o que eu estou vivendo, querido. Abra a sua boca e declare as boas novas do Senhor. Evangelho é isso. Evangelho é boas novas. Mas, ser um anunciador de boas novas é só uma das ações que o povo de Israel tinha que tomar lá na Babilônia. Vamos voltar para o nosso contexto. Segunda coisa que eles tinham que ser. Seja um debulhador novo. Vamos ler esse texto de Isaías 41, versículo 15, para a gente entender. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante. Eu gosto da versão Almeida que vai dizer, a gente será tornado em um trilho novo. Mas, pode ser um debulhador. Com muitos dentes, você derrubará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas à palha. O debulhador era uma placa de madeira com furos embaixo e pedras pontiagudas. Os grãos eram colocados ali. Aí, o agricultor, lembra do agricultor? Subia naquela madeira com as pedras pontiagudas embaixo. O cavalo ou boi puxava aquela madeira e ia arrastando em cima dos grãos e separava os grãos da palha. Depois, eles vinham com a pá, lembra da pá? Levantava o trigo ou o grão que fosse, separava o vento, separava a palha do grão puro e ficava só o grão puro. Sabe o que isso quer dizer? A palavra está dizendo que ele vai transformar a gente num debulhador novo. Com o passar do tempo, nesse trabalho das pedras pontiagudas separando a palha do trigo, aquelas pedras ficavam arredondadas e o debulhador não mais funcionava. E aí, a palavra está dizendo que Deus é capaz de transformar a nossa inércia, a nossa incapacidade, o nosso não conseguir realizar algo em algo novo, novinho, que vai fazer com que você consiga resolver aquilo que você antes não estava resolvendo. Você será um debulhador novo. Capaz, inclusive, de debulhar montanhas. É a palavra que está declarando ali. Eu gosto muito da versão, como eu falei, que faz a gente ser transformado num trilho novo. Um trilho, ele segura o vagão do trem para o trem conseguir andar, mas na cabeça do trilho, ela é meio que arredondada, diferente do corpo, que é mais reto, para o trem conseguir segurar a ponta do trilho, da cabeça do trilho. Com o tempo, é normal que o ferro, com o ferro, com o tempo, aquela cabeça arredondada vai perdendo a sua forma arredondada, ela fica fina, e o trem pode descarrir lá. Então, tem-se que trocar o trilho. Queridos, sabe de uma coisa? O que tem de pessoas, famílias, casamentos, precisando trocar os trilhos, porque os trilhos estão gastos? E sabe o que a palavra de Deus está dizendo para o povo de Israel e para mim, para você? Que Deus é capaz de te dar um trilho novo, em que a tua casa não vai descarrelar, o teu casamento não vai descarrelar, a unção de Deus na sua vida, a tua fé não vai descarrelar, ela vai seguir em frente, ela vai avançar e vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Por quê? Porque ele vai te dar um trilho novo. Quem aqui quer um trilho novo nessa noite? Eu quero. Eu quero esse trilho que me segure, e que de hipótese nenhuma eu descarrilho, saia para a direita ou para a esquerda, mas avance. Seja então, o povo de Israel na Babilônia, um debolhador novo ou um trilho novo. Terceira coisa que precisamos ser, seja um oftalmologista. Há algum oftalmologista aqui? Também não, vai chegar então. Mas, seja um oftalmologista. Mas eu já vi essa ciência lá naquela época, pastor? Não. Mas vamos ler Isaías 42, 6 a 7. Diz assim, Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para os povos e uma luz para os gentios. Versículo 7, para abrir os olhos dos cegos. Para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Abrir vista aos cegos. Ajudar pessoas a enxergarem melhor. Eu lembro da minha esposa precisando usar óculos. Aquele ali. Há muito tempo ela não usava. Aí ela foi fazer o óculos. A gente estava num prédio e bem longe tinha um outro prédio lá longe, muito longe. A gente nunca conseguia ver quem estava lá do outro lado, a outra coluna de prédio. Quando ela chegou com aquele óculos em casa, ela botou o óculos assim. Ela olhou, sei lá, 300 metros, 400 metros. Ela enxergou uma criança andando dentro da sala. Ela falou comigo, eu o quê? Eu tentava olhar, eu não conseguia. Aquele óculos deu uma capacidade de visão a ela impressionante. Na verdade, ela não estava enxergando tão bem. Então, com óculos. Mas é impressionante o que uma ajuda de um oftalmologista faz com que a gente enxergue coisas que antes a gente não conseguia enxergar. Queridos, é impressionante o que a luz de Deus faz a gente enxergar que naturalmente nós não conseguiríamos. Povo então de Israel, na Babilônia, sejam oftalmologistas. Ajudem os outros a enxergar uma luz que ninguém está enxergando. Eu e vocês sejamos ajudadores de pessoas a enxergarem a luz que eles não estão enxergando. Mas além de ser um oftalmologista em quarto lugar, seja uma testemunha. Voltando para o texto, então, diz aí isso que é o que a gente está falando. Isaías 43, versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Mesmo na prisão, sejam testemunhas daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo. Sabe o que é uma testemunha? Óbvio, você sabe, todo mundo sabe. Testemunha é aquele que presencia alguma coisa, assiste alguma coisa, está de perto. Sabe o que Deus está falando para o povo de Israel? Mesmo na prisão. Eu vou estar lá contigo. Fique perto de mim. Queira me ouvir. Se dobre diante de mim. Fique perto, não fique longe. Não fique muito distante, se aproxime mais. Sempre. Queridos, essa mensagem é a mesma coisa para mim e para você hoje. Seja testemunha do poder e do agir de Deus na minha e na sua vida. Fique mais perto. Cole mais. Papai sempre tem uma vaga na casa dele. Papai está sempre de braços abertos para um filho que volta para casa. Sempre, sempre, sempre. Seja essa testemunha. Quinto lugar. Seja um otorrino. Peraí, paixão. Isso aí é demais. O oftalmologista. Agora otorrino. Vamos lá. Isaías 48, versículo 12. Diz assim. Escuta-me, ó Jacob, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E ainda o versículo 18, Isaías 48, diz assim. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. Ou seja, ouvido. Se tão somente, pastor, naquele dia você tivesse me ouvido. Prestado atenção às minhas ordens, ouvido. Sua paz seria como um rio. Sua retidão como as ondas do mar. Isso me faz lembrar do meu pai. Já falecido. Mas eu vou falar dele. Meu pai já velhinho. Quase 80 anos. Ele passou a ouvir pouco. Meio que normal. Mas aí a gente decidiu levar ele no otorrino. Cuidado ao ouvido. O médico chegou lá. Meu irmão levou. O médico olhou no ouvido dele. E viu algo lá dentro. O que era esse algo lá dentro? Era um tampão. É uma chamada rolha de cerume. E usa cotonete. Vai limpar o ouvido. Só que ao invés de limpar, fica empurrando mais. Assim ele vai empurrando, vai empurrando. Chega um ponto que pode virar. Ainda mais em tantos anos sem cuidar, no ouvido. Virou um tampão. E aí o otorrino foi lá com material específico, com a pinça. Começou a puxar, puxar, puxar. E tirou o tampão. Poc. Não, não fez isso. É exagero meu. Mas tirou o tampão. Meu pai passou o vítima e foi uma maravilha. Quase 80 anos a gente achava que ele estava surdo. Não, só tinha um tampão. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para o povo? Israel fala para mim e para você hoje aqui. Tire o tampão. Querido, Deus continua falando. Mas às vezes a gente está com um tampão aqui. A gente só precisa arrancar isso da gente. Às vezes é aqui que a gente precisa arrancar. Às vezes a gente só precisa se render e se lançar mais um pouquinho. Para ele falar com profundidade. Verdade. Seja um otorrino na vida de alguém hoje. Sexto lugar. Seja um borrifador. É. Seja um borrifador. Isaías 52, versículo 11 diz assim. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras. Saiam delas e sejam puros. Vocês que transportam os utensílios do Senhor. Todos aqui precisam transportar os utensílios do Senhor. Um dos quais, Isaías 52, versículo 15, diz assim. De igual modo, ele aspergirá ou borrifará muitas nações. E reescalarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão. E o que não ouviram compreenderão. Você será um borrifador de nações. Deus vai te usar de tal maneira que ele vai alcançar a tua casa. O teu bairro. Essa igreja. Tudo aqui à volta. E as nações, através de pessoas que borrifam boas novas. Através de pessoas que borrifam o poder do Senhor. Não porque elas só podem ou são capazes. Mas por causa de quem está nela. Último lugar. E eu preciso fechar com esse sétimo aqui. Seja um padeiro. Há algum padeiro aqui? Padeiro, talvez. Alguém? Não? Ok. Isaías 55, versículo 2, diz assim. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem. Escutem. Olha de novo o outro rindo. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deleitará com a mais fina refeição. E ainda, o versículo 35 de João, no capítulo 6, para complementar isso aqui. Jesus declarou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Querido, seja um padeiro. Forneça pão para as pessoas. Forneça pão vivo para as pessoas. Tem tanta gente faminta aí precisando de padeiros. Eu declaro toda essa igreja, todas as vilãs feitas de padeiros. Pessoas que têm pão vivo, quentinho, poderoso, pronto para alimentar vidas. E mais, as nações. Eu falei de três momentos no início que eu ia estar comentando aqui. O primeiro momento foi o momento da prisão e da reação. O povo estava na Babilônia. O segundo momento é o momento da libertação. A gente precisa tomar atitudes. Citei sete. E o último momento para a gente fechar. É o momento da consolidação. É o momento da definição da missão. É o momento de não dar mais para avançar sem viver isso aqui. São os capítulos 55 a 66 de Isaías. Onde o povo, o cenário agora não é mais Babilônia. É voltar para Jerusalém. E ali eu viver de fato. Aquilo para que Deus me chamou. É isso que Isaías estava falando para o povo aqui de Israel. E agora fala para mim e para você. E eu vou ler esse texto. Isaías 61, versículo 1 ao 4. Você conhece esse texto. Mas receba ele hoje no teu coração. Sobre levando em conta tudo o que a gente comentou aqui. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. E sobre você. E sobre cada um aqui nesse lugar. E sobre cada um que voltou da Babilônia para viver um chamado em Deus. O texto continua. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias. De novo. Lembra das atitudes lá na prisão. Seja o anunciador de boas notícias. Boas notícias aos pobres. Estão precisando de pão. Enviou-me. Para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos. E libertação das trevas aos prisioneiros. Eu tenho certeza que Deus trouxe pessoas hoje aqui. Para serem libertas. Para saírem de algumas prisões. Para deixarem de serem cativos em alguma área. De alguma forma. Versículo 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Eu declaro que esse ano. É o ano da bondade do Senhor. Esse ano. É o ano da bondade do Senhor. Na sua vida. Na sua casa. Na nossa igreja. É o ano da bondade do Senhor. Na igreja de Cristo. No mundo todo. É o ano da bondade do Senhor. Às vezes a gente sabe tanto isso. E não declara. É preciso a gente declarar mais. É o ano da bondade do Senhor. Versículo 3. E dar a todos os que choram em Sião. Uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo da alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Outras palavras. Se chegou alguém hoje aqui triste. Seja qual for a circunstância. Em nome de Jesus. Você vai deixar essa tristeza hoje aqui. Deus vai entregar uma alegria. Que não é humana. Que não é natural. Mas é pautada no poder do Espírito de Deus. Transforme a sua dor. Numa alegria que não é humana. Eles, fechando o versículo. Serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas. E restaurarão as antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas. Que tem sido devastadas. De geração em geração. Sabe quem Deus chamou aqui nesse lugar hoje? Você é carvalho de justiça. 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 Carvalho de justiça. A sua casa é feita de carvalhos de justiça. Essa igreja é feita de carvalhos de justiça. Sabe qual é a grande característica do carvalho? Longevidade. Mil anos. Mil e quatrocentos anos. Força. Resistência. Muita resistência às intempéries. Característica é muito interessante. Quanto mais vento. Quanto mais tempestades. Raios. Quanto mais pancadas da natureza. Mais as raízes colam. O chão. E ela não cai. Resiliência. Capacidade de ser esticado. Passar por dores. Você que não vai suportar mais. Mas aí vem a mão de Deus. E de novo te dá a paz. Eu declaro a paz de Cristo. Sobre a tua vida. Eu declaro a paz do Senhor. Sobre a tua casa. Eu declaro a paz de Cristo. Sobre a tua família. Sobre o teu coração. Você é carvalho de justiça. Você é carvalho de justiça. Três momentos. A gente só precisa fechar agora. Com uma reflexão. Sim. Para a gente passar por essas três fases. E efetivamente viver a missão. Que Deus tinha para o povo de Israel. E tem para mim e para você. É a gente repensar a nossa entrega a Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes. A gente não se entrega para Deus. Muitas vezes a gente se empresta para Deus. Quando a gente entrega algo. A gente não toma mais de volta. Quando a gente empresta. A gente vai lá e toma de volta. E quantos cristãos. Um dia. Acharam que se entregaram. Mas se emprestaram. Foram lá e se tomaram de volta. E o que Deus está falando hoje é. Se entrega de vez. Se entrega de vez. Não seja mais parcial. Independente do momento de vida que você está vivendo. É entrega. É entrega. É rendição plena. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Eu quero apelar o seu coração. Feche seus olhos. Você entendeu essa mensagem. Para o povo de Israel. Há centenas. Milhares de anos atrás. É a mesma mensagem para hoje. Às vezes entramos em prisões. Precisamos reagir. Vimos como. Mesmo na prisão. Podemos ser libertos. Podemos ser libertos. Mesmo nas prisões. Com algumas atitudes. Mas é preciso se deixar ser tocado e você se render por completo ao Senhor hoje. Não deixe passar de hoje. Eu quero orar por você. Você que está entendendo essa mensagem. Você precisava ouvir isso. E declarar hoje. Com clareza. Com clareza. E autoridade. Que você quer entregar a sua vida ao Senhor. Você quer se reconciliar com o Senhor. E você quer de novo. Ser um carvalho de justiça. Que nunca vai avançar. Nunca vai retroceder. Você nunca vai cair. Trilhos novos. Deus está te dando hoje. Renovo. Resiliência. Capacidade de avançar. De seguir em frente. Mas você precisa se render a Ele. De olhos fechados. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor hoje. Se reconciliar com Ele. Levante bem alto assim a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Mais alguma mão? Bem alto assim para eu te ver. Eu quero te enxergar. Bem alto. Bem alto. Você que levantou. Pode levantar bem alto assim. Eu quero ver você. Obrigado Deus. Há pessoas de mãos levantadas. Há pessoas ouvindo hoje. Você é carvalho de justiça. Você é carvalho de justiça. Você é carvalho de justiça. Pai, obrigado pela tua presença nesse lugar, Deus. Obrigado pelo convite que o Senhor nos fez. Para pensar sobre Isaías. Sobre o povo de Deus lá no passado. Mas somos nós hoje aqui, Pai. Obrigado pela tua presença, Deus. Nos tocando, nos moldando. Nos dando trilhos novos. Nos dando boas novas. Há boas novas nesse lugar. Há boas novas na sua vida. Há boas novas nessa cidade. Há boas novas nessa cidade. Há boas novas. Obrigado, Deus. Obrigado por cada vida dobrada diante do Senhor. Por cada renovação de aliança contigo feita nesse lugar. Por cada renovo, Deus. Obrigado por tirar todas as prisões, Deus. Que porventura chegou-se aqui. Obrigado pela liberdade. Obrigado pela liberdade. Mesmo vivendo as mesmas circunstâncias, ao sairmos daqui, temos um ânimo novo, um fôlego novo. Vida. Eu declaro vida sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar juntos ao Senhor. Senhor, Senhor. Senhor a Ti, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor a Ti, Pai. E eu me rendo aos Teus pés. És tudo o que eu preciso pra vir. Eu me lanço aos Teus braços. Onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. Hoje eu me rendo aos Teus pés. És tudo o que eu preciso pra vir. E eu me lanço aos Teus braços. E onde encontro meu refúgio. Declaro aos Céus. Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Se você foi edificado por essa palavra, você pode agradecer o nome de Deus aí. Deus é muito bom. Aleluia. Uma das coisas que me chamou muita atenção, o pastor ministrando, é, estava até cantando na mente aquela música antiga Carvalhos de Justiça, né? É, e me chama muita atenção anunciar o ano aceitável do Senhor. É sua missão. Muitas das vezes nós vivemos coisas tão conturbadas, porque nós perdemos a nossa capacidade de fala, de declarar, de trazer a realidade do céu à terra. Querido, abra sua boca e seja daqueles que anunciam o ano aceitável do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a nossa igreja, eu declaro sobre a igreja de Cristo, que esse ano, o ano de 2021, será um ano de avivamento, um ano de renovo, um ano de vivermos o sobrenatural de Deus. Recebe isso aí. Recebe isso aí. Engrandeça o nome de Deus recebendo isso aí. Anuncie o ano aceitável do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Obrigado. Obrigado a Deus por nos plantar em uma, em uma casa, a Deus, que nos faz estudar verdadeiramente a tua palavra. Não somente estudar, mas vivenciar. Vivenciar, viver a tua palavra. Que nós possamos ser, a Deus, daqueles que anunciam o ano aceitável do Senhor. Daqueles que não estão mais presos, que reagiram à altura e que estão vivenciando o novo de Deus. A Deus, eu declaro sobre homens e mulheres, a Deus, que entendem o seu chamado ao sacerdócio. A Deus, e homens e mulheres que entendem a autoridade que está sendo derramada, a unção que está sendo derramada, que nós possamos viver e sacudir juntos as nações. Que nós possamos, de fato, não ter um nome bonito, mas sermos uma luz para as nações. Em nome de Jesus, eu declaro luz às nações. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito, sejam conosco até que Ele venha em Maranata. Ora, vem Senhor Jesus, se você recebe isso, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, meus amados, que bênção de culto, que maravilha, que palavra abençoada. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é com uma imensa alegria que eu apresento a vocês a nossa igreja, luz às nações. E Learn Church, quero que você venha nos acompanhar e fazer parte dessa família espiritual amorosa e acolhedora. É muito feliz, estou muito feliz de saber que você está aí do outro lado da tela, nos acompanhando, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo nosso site. Mas eu quero que você venha fazer parte do nosso, nossa igreja. Escreva nos comentários, se você é novo aqui, escreva lá, novo aqui. Se você tem um pedido de oração, se você tem alguma dúvida, esclarecimento, o importante é que você fale conosco, porque nós queremos te conhecer melhor, queremos te identificar e queremos caminhar junto com você. Queremos que você faça parte de uma família que vai junto com você, na sua caminhada espiritual, para que você não esteja só e que possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Estamos vivendo tempos maravilhosos de crescimento, de expansão e de fortalecimento aqui na Elã. E quero que você venha fazer parte disso, porque Deus tem um plano na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, venha agora e quero te oferecer um convite muito especial. Você não pode perder, venha fazer parte dos nossos GTs. Sim, grupo de temporada. GT é o grupo de temporada, que nós chamamos de célula ou de grupos caseiros. Na Elã nós chamamos de GT. É um grupo de comunhão, um grupo onde você pode estudar a Bíblia, orar junto, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos e ali você ter o momento de poder se expressar, falar e fortalecer a sua fé. Venha ser revigorado junto com os nossos GTs. E quero que você convide outras pessoas para fazer parte dessa família espiritual. Convide amigos, parentes, vizinhos, todo mundo para entrar nas nossas mídias sociais. Venha, curte ali a nossa página do Facebook, do YouTube e venha junto com toda a sua família e todos os seus amigos. Fazer parte desse momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Vê ser Elã com a gente. Nós somos luz das nações. Amando Deus, amando você, Elã. 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 Obrigado.